Fala aí, rapaziada, ligado aqui no canal, Fredo Tatu, vídeo novo se iniciando, galera, e mais um react aí, né, da tatuagem, dois inscritos aí do canal, pra quem ainda não conhece o canal, não é inscrito, né, não conhece o conteúdo aí, se inscreve aí no canal aí embaixo, beleza, beleza, naquele like, tem o grupo no Whats aí embaixo também, pra vocês entrarem no grupo e participarem no Whatsapp, beleza, e tem redes sociais da gente também, pra vocês estarem seguindo aí, pegando dicas lá com a gente, acompanhando o nosso conteúdo, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza, e ativa o sininho da notificação, porque o YouTube não tá entregando o nosso conteúdo, né, e dá uma olhada no conteúdo que já tem, que às vezes vocês fazem algumas perguntas, iniciantes ou até a gente antiga, que já foi respondida, sabe, e a gente não curta muito responder duas vezes, só isso, e hoje vai ser mais um episódio, né, vai ser o que, terceiro vídeo? terceiro vídeo, terceiro vídeo da reação de tatuagem, é, terceiro vídeo, isso aí, vamos partir pro vídeo, e é isso, vamos que vamos vamos começar com a Lara, Lara o que? Lara Capilobo arroba Lara Capilobo ela fez uma tatuagem em esquete do Star Wars, Darth Vader, e dois saudadinhos que eu não sei pronunciar o nome direito, então eu não vou arriscar falar besteira, enfim vai aparecer aqui, vai aparecer aqui pra vocês a imagem, né um esquete muito, muito bem feito, eu gostei bastante, eu sou fã de esquete, então sou suspeito pra falar eu sou suspeito pra falar se ela é iniciante realmente, né é, né, Lara, você nos enganou, hora, hora, hora se ela foi iniciante, é iniciante com mais de um ano aí, seis meses tá de parabéns, um trabalho muito bem feito também curti demais, né, os traços e tal, os detalhes da tatuagem sem traço tremido sem traço tremido, trabalho limpo não exagerou em distribuir sombra ela soube ser fiel à Cris, a referência dela e não fez um trabalho assustado, né fez mais com bastante precisão, acho que você tem um coração frio e calma, é realmente ficou bem desenvolvido, eu curti demais depois você responde pra ela que você trabalha com coisa de monge, esse rabaveiro porque você tem uma tomaria muito suspeita nesse teu coração deixa aqui embaixo, Lara, comenta aqui embaixo nos comentários aí sobre a sua tatuagem e qual máquina que você fez, a agulha que a gente não sabe, né, mas ficou brava demais ficou muito bom, também gostei tá no caminho certo eu gosto da arte verde, eu gosto da arte verde, eu tenho uma tatuagem aí na canela tem um vídeo aí no canal quem não viu o vídeo aí no canal, tá sendo desenvolvido, a arte ainda não acabou vamos finalizar a canela toda e é isso, essa foi a tatuagem da Lara aí iniciante, tá top demais, caminho certo vamos pra próxima agora quem é o próximo? vamos descobrir agora, quer ver? se é assim, ó, solta o play aí do bagulho Kelvin vai aparecer a rede social dele aqui, ó, Kelvin só tem duas coisas pra te dizer ou tu tá enganando a gente ou tu tá enganando a você mesmo ou vou começar a acreditar em reencarnação, brother esse teu iniciante porque, cês tão vendo essa arte aqui? faz a mãozinha aí de novo, pra aparecer aqui a Maria só responde a mãozinha pô, não tem nem o que dizer, cara ficou bem sombreado mesmo pô, bem, olha esse olho, cara tá melhor do que o meu tem mais vida nesse olho porque era meu olho nem meu olho brilha tanto tá maluco vou até no hospital nessa semana não, maluco desenvolveu provavelmente ele tem uma pegada de desenho, né? deve ter não, pode ser assim treinou bastante e desenho pra tá desenvolvendo uma arte assim na sombreada com os detalhes bem limpos ficou muito legal parece que não estourou nenhum traço também foi bem desenvolvido a parte preta ali escura a gente só tem certeza quando vê a cicatrização da arte é então, tipo fresco fica top acabou de fazer tá tudo certinho bonitinho ali, né? é, na cicatrização que a gente vê, né? é, na cicatrização que é a revelação mas aí o olho ficou muito legal eu curti também demais, cara ficou uma arte top demais mas me fazendo o que tal fiquei preocupado agora o meu tá muito fosco esse aqui, ó e parece que ele não botou detalhes de branco, né? foi só o contraste mesmo se colocou tu não é iniciativa não pode dar o papo, que é comenta aí embaixo que pra mim tu tá comenta aí no vídeo aí quanto tempo tu tem de tatuagem a gente tá só na divulgação, safado é tá safado eu curti demais a arte dele aí que eu toco demais tá no caminho certo também, né? desenvolvendo só tem gente boa, né? realismo, né? é, mano? só a gente tem é, não aparece um mais ou menos, né? tem gente arriscando um realismo aí o caralho isso tem mais isso aí não arrisca não, pô é mas qual que eu faço, pô? bonequinhos de graveta e escaralho você nem arrisca não, pô? é, mano o pessoal tá desenvolvendo bem, mano acho que as dicas do canal aí tá ajudando, hein? do que tu acha assim, do ponto de vista aí, quem tá tendo dificuldade de desenvolver é porque não tá vendo aí os outros vídeos no canal tá matando, é bobeira, pô vários conteúdos aí no canal pra vocês acompanharem aí, ó solta todos os mistérios o moleque é o Mr.M da Tatu entendeu? essa foi a arte do Kelvin aí gostei demais do resultado ficou top entendeu? ficou muito bom vamos pra próxima aí agora não, ele é live ele não tem Instagram, gente live é live? live é vida, pô o cara namora uma gringa que chama ele de vida é, é o live é o live ele não tem Instagram é o Eli F e escutas de vida olha como é que é escrito o nome dele L-A-I-F já levou com o live caralho que loucura, hein? brother não sei quem é esse doideira conta aí no vídeo doido até a foto ficou um pouco como vocês podem ver a foto aqui que a Maria vai colocar aqui pra gente ver já não dá pra ver direito na foto, né? mas algumas partes foram estouradas ali os traços dele não sei se é ele, se é ela não sei pode ser o nome ou de gênero ele é ele e assim traço é sempre mais difícil de desenvolver, né cara? quando é iniciante é muito difícil a pessoa acertar a variação de traço numa arte, né? sem causar é uma diferença absurda assim, né? tipo estourar um traço fazer um mais grosso do que o outro até conseguir abrir colocar um padrão é a de acertar se é igual a referência, né? é difícil entendeu? pra um iniciante é difícil ainda mais dependendo da máquina que ele tá usando tá se adaptando ainda a espessura da agulha se tem que usar uma agulha se tem que usar duas agulhas pra fazer uma arte né? e às vezes a gente desenvolve a arte só com uma agulha e tenta fazer todos os detalhes só com ela é realmente fica mais complexo assim, né? pra desenvolver você vê que até o sombreado quando a gente tá começando ele fica um pouco mais fosco do que eu deveria, né? parece que ele fica assim em resolução a gente não consegue botar uma definição é, fica VGA e, pô, Brad até pra tirar foto teve uma certa dificuldade aí tu não pegou num ângulo muito bom, né? às vezes a gente pegou num ângulo pra disfarçar mesmo, né? é, mas o conselho aí busca tirar umas fotinhas também melhor até pra você divulgar seu trabalho bem, cara pra você divulgar seu trabalho bem mas tá no caminho tá no caminho tá conseguindo desenvolver, né? desenvolveu tudo a flor de lotos teve alguns pontos que estourou mas tem alguns pontos que os traços estão bons e é isso só tem que procurar manter essa pegada, né? de as partes boas, né? que você vê na cicatrização o resultado você tem que guardar isso na sua mente pra quando você for desenvolver novamente você fazer daquele jeito que saiu legal, né? prestar bastante atenção não é só fazer e esquecer entendeu? é, tem que prestar atenção no tempo que você usou a voltagem entendeu? o jeito que você traçou com a máquina mais em pé com a máquina de lado tem que prestar atenção nessas coisas esses detalhes, né? quando a gente tá em desenvolvimento tem que prestar muita atenção nisso então é isso aí, cara tá no caminho não pode resistir, entendeu? e faz um Instagram faz um Instagram faz uma rede social próxima vez que manda uma arte pra gente a gente divulga é isso aí qual vai ser o próximo tatuador aí? o próximo tatuador é marciobarcelos arroba killertatu.mk vai aparecer aqui embaixo a rede social dele ele fez uma flor é uma é um girassol? acho que sim eu sou péssimo com botânica ele botou aqui a foto colocou aí cara ótimos traços bem desenvolvida a arte colocou gratidão ali no meio tem certeza tá com o sombreado ali eles estão de escolher as folhas que ele ia sombrear e que ia ficar com claridade não ficou tudo misturado nem escuro demais nem claro demais o que que tá acontecendo? não é que idiota o Júlio falando sério é engraçadinho, né? é, meu Deus ele fala quando ele se cozer ele vai falar ele fica top, né? mas vai, vai continuar era isso aí porque eu tinha pra falar até me perdi fala você duas horas depois bom, como dá pra ter mais, por favor é, galerinha como o Júlio tava falando aí, né? em relação aos traços dele que ficaram bem desenvolvidos, né? até com as sombras também que ele utilizou né? pra estar desenvolvendo a arte aí como vocês podem ver ele soube colocar tudo certinho ali desenvolver bem provavelmente ele foi fiel à referência não quis inventar nada além né? isso é bom porque quando a pessoa é fiel à referência a arte fica bem limpa fica bem definida né? por mais que alguns traços tenham saído um pouco mastigado não sei como a máquina ele fez com a agulha mas se você analisa bem de perto dá pra ver que provavelmente na cicatrização na cicatrização algumas partes vão ficar falhadas né? isso a gente vê na hora quando acaba de fazer a arte já dá pra ter essa noção né? quando a gente tem essa experiência é claro quando a gente é iniciante não é só com o tempo que você vai reparando vai vendo a sua arte cicatrizada por isso que é bom sempre você acompanhar tentar acompanhar a cicatrização da sua arte né? que você fez quando é iniciante pra você ter uma noção de como está cicatrizando se está com muita falha se está com pouca falha se ficou estourado em algum ponto né? se ficou muito preto em algum ponto então é isso eu curti também bastante o resultado não é uma arte simples não é uma arte comercial é uma arte com desenho já mais sombreado com o nome ainda no meio com a palavra eu curti bastante o resultado também está no caminho certo está sabendo desenvolver bem a arte e é isso mais um anônimo do canal Otaku safado Otaku é o pessoal que curte aí o mangá Ah sim você que era anônimo em japonês jiken dama né? fez a Hinata do Kornhiyuga fã da Naruto fã da Hinata é uma do Naruto mesmo eu gostei da arte bem desenvolvida aquela questão que eu estava falando sobre anterior fidelidade é claro que é importante você tentar ter a sua própria criatividade fidelidade para inserir na arte até para deixar ali a sua assinatura a sua assinatura o seu modo ali né? desenvolver as pessoas vêm saber que foi você que fez a arte porém tem umas que exigem o simples de sempre fidelidade a arte ficou muito bem desenvolvida eu também gostei bastante do resultado legal bom gosto ainda mais para que é um tipo assim é um estilo é um estilo específico né? de anime né? então o cara realmente tem que ser fiel para não sair daquela pegada ali a gente quer que as vezes quando o cliente escolhe um desenho específico tipo ah quero fazer o Goku quero fazer o Naruto já é um anime pronto não tem o que você inventar não tem e tem gente que as vezes arrisca e não é legal e não fica bom a não ser que a arte já tenha outro estilo tipo um sketch tipo um Black Work se for nessa pegada mas mesmo assim você tem que ser fiel né? porque o estilo de desenhos assim igual a esse aí é sempre bem definido nunca é algo que você não consegue identificar né? se é sombreado se é comercial se não é mas eu curti bastante o resultado você vê que ele soube aplicar as sombras na roupa da Renata né? soube distribuir para na mesma direção para não parecer que está batendo só dos dois lados sim que as vezes a gente se perde na sombra que faz parte mesmo da caminhada foi muito bom os traços bem definidos o rosto também reflexo no cabelo botou um branquinho no olho que ela é é quem não sabe a história do olho do clã Ryuga aí depois de uma pesquisada é maneiro que ela é brava o criador do anime fez uma referência ao pessoal da Hiroshima na Nagasaki mas enfim ótima arte é assim que faz Jutsu? depende cara qual o seu outro que fez sei lá quase lançou um uma bola de fogo aqui de bobeira ia queimar a câmera mas ficou bravo demais eu tenho minha dúvida se ele realmente é um iniciante iniciante né? eu acho que deve ter uma experiência já de mais de 6 meses pelo menos assim na pegada da arte parece que sim né? eu gostei bastante do Jutsu está no caminho certo ali além de ser uma boa é aquilo né? além de desenvolver o desenho é na pele humana já não é nem na artificial né? então você vê que o cara não está para brincadeira né? desenvolveu bem demais o jeito ninja dele realmente é clonou aí clonou das sombras clonou das sombras como o Naruto fez para fazer o Han Shuriken eu posso ficar fazendo referência aqui o resto do dia mas é isso ficou muito boa gostou demais e esse foi o vídeo aí né? de react aí estão todos os dois inscritos mano se você quer ter a sua arte aqui no canal quer ver a nossa reação aí quer saber a nossa opinião sobre a sua arte né? que você que é iniciante a nossa humilde opinião se inscreve aí no canal fideliza naquele like ativa o sininho entre no nosso grupo do WhatsApp que vai estar aí embaixo na descrição do vídeo beleza? para estar participando lá com a gente pedindo dicas compartilhando conhecimento compartilhando sua rede social também está divulgando aí né? entra lá no Instagram do Fredo está tendo uma proporção vai ter um sorteio isso aí sorteio aí de uma tatuagem no valor de mil reais show são coisas simples a fazer são quatro perfis a seguir não tem muito mistério não são 68 perfis como a maioria dos casos então entra lá segue participa se inscreve vai que tu ganha se tu for de longe a gente vê que tu faz por você se tu for de perto aparece aqui além de sair com uma tattoo sai com um vídeo aqui que a gente com certeza vai gravar pode crer então entra lá e participa não deixa de participar não sorteio líquido sorteio vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês terem a facilidade de entrar lá e participar beleza? vai ser pelo Instagram então é isso é isso vamos que vamos partiu o próximo vídeo e a hora de fumar tchau